Ponto de vista dessa segunda-feira, já aqui com o Elivaldo Barbosa. Muito bom dia, meu amigo. É isso, Yara, mais uma vez, bom dia e bom dia para você, que nos acompanha, que tenhamos uma excelente semana. Elivaldo, eu olhei agora para o vídeo e você está com a gravata da cor da minha roupa. Olha que a minha roupa hoje está com a cor assim bem chamativa, hein? Você vem combinando comigo mesmo, tem jeito, não é? Telepatia funcionando aí no início da manhã, né? É que a gente não combinou, gente. Olha, ele vem sempre puxando o tom. Eu não tinha nem observado isso. Quando eu olhei ali para a câmera e vi a nossa imagem, a gente está na mesma raia, né? Sintonia, né? Sintonia fina. Também é uma paleta de cores. É isso. Bom, vamos falar de festa de aniversário. O governador Rafael Fonteles completou nesse final de semana 38 anos, né, Elivaldo? Foi uma comemoração com a Missa em Ação de Graças, Pique Solidário. Pique Solidário, Missa em Ação de Graças e muita movimentação de familiares, amigos e até de correligionários que participaram da celebração que comemorou, como você bem disse, os 38 anos do governador Rafael Fonteles. A missa ocorreu em comemoração aos 38 anos de Rafael Fonteles, na manhã de sábado, na Catedral de Nossa Senhora das Dores. Na chegada ao templo, o governador do Piauí fez questão de cumprimentar quem estava presente, acompanhado da esposa Isabel Fonteles e dos filhos. O presente que a gente recebe é quando a gente consegue dar solução aos problemas do povo. Tomei uma decisão muito ousada, muito corajosa de ampliar nossa meta para universalizar as escolas de tempo integral com a educação profissional integrada. Ou seja, todos os jovens da rede estadual irão estudar mais, irão aprender melhor e irão também ter conhecimentos técnicos ao longo do ensino médio. Eu acho que esse é um grande legado e agora a gente está pedindo aqui energia e sabedoria para implementar, de fato, essa decisão que nós tomamos. Então, esse é o presente que a gente gosta de receber. É a satisfação por ter ajudado a resolver os problemas da população. Participaram da solenidade religiosa familiares e muitas autoridades. Entre elas, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, o vice-governador do Estado, Temístocles Sampaio, e o presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, Franzé Silva. Agradecer a Deus pela vida do nosso governador. É um menino de 38 anos que hoje tem a responsabilidade de conduzir mais de 3 milhões de piauienses. Esse momento é um momento de render, graças a Deus, e pedir proteção, para que ele possa continuar tendo ali o discernimento para conduzir e bem conduzir o nosso Estado, olhando especialmente para os mais pobres, olhando para o desenvolvimento do Piauí. Como presente, o governador Rafael Fonteles pediu para que as pessoas fizessem doações ao Lar da Misericórdia, instituição que ajuda pessoas com câncer de todo o Piauí e também de outros estados, e que funciona na Zona Leste da capital. Todo mundo gosta de presentear no aniversário. Eu estou pedindo aqui, é um gesto que também o ex-governador Wellington faz, para que a gente ajude algumas instituições que cuidam das pessoas mais vulneráveis. E, no caso, o Lar de Misericórdia, conduzido pela Ação Social Arquidiocesana, é um belo trabalho. Então, eu pedi para que as pessoas possam fazer a doação, ao invés de me dar um presente, que possam doar para quem mais precisa. Um belo gesto, né? Sugeriu, então, aí no lugar da pessoa dar um presente, faz lá um pique solidário e ajuda essa instituição. Ajuda, tem um efeito até maior, esse gesto do governador Rafael Fonteles, em relação ao aniversário. Então, mais do que correta a preocupação do governador. E, do ponto de vista, eu diria, administrativo, o aniversário marcado, até mesmo pela declaração que deu ao repórter Cristian Sousa, ele reforçou, postou nas suas redes sociais no fim de semana, Neyara, a disposição do governo, o compromisso do governo de antecipar a meta com relação ao ensino de tempo integral na rede estadual de ensino. É uma rede que congrega escolas de nível médio, né? De nível, o governo promete que 100% das escolas de nível médio no estado do Piauí, da rede pública, funcionarão em regime de tempo integral e associado já também com essa vertente profissionalizante até o ano de 2026. É uma proposta ousada, correta. As mais ousadas. Até depois de descobrir quantas escolas você tem esse número aí, Livaldo? Neyara, em torno de 700 escolas em todo o estado. Teresina, interior, em torno de 700, 750 escolas que são coordenadas pela Secretaria Estadual de Educação. Desse total, a maior parte que é voltada, que já funciona em regime de tempo integral, essa parte se encontra em Teresina, na capital, pouco no interior do estado. Então, a meta do governo é universalizar na rede estadual de ensino médio essa modalidade moderna, eficaz, que tem demonstrado aí total êxito em todas as experiências em que ela é desenvolvida, que é a modalidade de funcionamento de tempo integral. Livaldo, na última sexta-feira, o ministro Flávio Dino, né, esteve aqui e trouxe aí algumas declarações em relação, falou durante um evento que ele participou, que foi, participou do Encontro Norte e Nordeste de Guardas Municipais. Ele falou sobre a PL das fake news. Você acompanhou essa fala? Sim, acompanhamos, sim. O repórter Cristian Souza, Neyara, ele, além da pauta que ele cumpriu de forma muito correta e diligente, ele também ouviu o ministro Flávio Dino sobre esse tema bastante atual. Hoje, tramita em regime de, até de urgência, lá na Câmara Federal, esse projeto de lei das fake news, ou seja, regulamentação das redes sociais, da internet. Esse projeto tem causado, assim, muita polêmica das bancadas do governo e da oposição. O fato é que ela chegou até a ser tirada do plenário, temendo a rejeição dessa matéria por falta de acordo lá na Câmara Federal. E o ministro Flávio Dino, de certa forma, está ligado a esse setor, comentou o assunto e a expectativa do Planalto com relação ao desfecho dessa polêmica matéria que tramita na Câmara Federal. Essa visão da internet como um território livre para criminosos, um território aberto para pessoas que fazem apologia de ideologias violentas, de ações violentas, que ameaçam as crianças, os adolescentes, esse tempo vai acabar no Brasil. E de opelação do executivo, do judiciário, do legislativo, ou pela ação dos três, que é o cenário ideal que o governo liderado pelo presidente Lula defende. Que haja uma lei democrática, uma lei que proteja a liberdade de expressão, uma lei que não admita nenhum tipo de censura, inclusive das plataformas, mas que combata a criminalidade, que é o que nós estamos vendo, por exemplo, na União Europeia como uma referência de uma boa prática que nós precisamos adotar. Bom, Elivaldo, quer comentar alguma coisa sobre essa... Essa matéria está no compasso de espera, de apoio suficiente para que ele seja aprovado. Relatada pelo deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, mas que está aí nesse compasso de espera em relação a essa expectativa de votação na Câmara Federal. Bom, e o Grupo Cidade Verde, gente, apresenta a terceira edição do Congresso das Cidades do Piauí. Vou até levantar, vamos lá, Elivaldo. Vamos lá, vamos lá. Vamos levantar aqui, porque fica melhor para a gente falar sobre esse assunto. A gente tem imagens também. Bom, é um evento que vai reunir gestores municipais em três dias de muita interação. O tema deste ano é transformação digital na gestão municipal e vai surpreender pelo nível dos palestrantes e também da dinâmica gerada em torno das ideias para o desenvolvimento do nosso Estado. Uma programação variada, super atual em relação a esse desafio proposto pelo Congresso das Cidades, a transformação digital na gestão pública. Um evento que promete marcar a época, ser uma virada de página na abordagem desse importante tema. E vale ressaltar que o terceiro Congresso das Cidades do Piauí será ainda maior e acontecerá de 5 a 7 de junho no Teresina Shopping. Então aguarde a programação e todas as surpresas desta nova edição. Veja o que vem por aí. A TV Cidade Verde, o SEBRAE e o Governo do Estado do Piauí apresentam o Congresso das Cidades do Piauí, evento que movimentou o nosso Estado em duas edições. A edição 2023 será ainda maior e dará continuidade à qualificação da gestão que prioriza a inovação. O terceiro Congresso das Cidades do Piauí acontecerá de 5 a 7 de junho no Teresina Shopping e já começa a projetar uma estrutura moderna para acolher autoridades, técnicos e palestrantes renomados. O tema será transformação digital na gestão pública, conteúdo que vai unir os grandes pilares da inovação para a implantação de políticas públicas com a cara do mundo em que vivemos. Terceiro Congresso das Cidades do Piauí, de 5 a 7 de junho no Teresina Shopping. Apoio, a PPM, Águas de Teresina, TCE, Armazém Paraíba, Teresina Shopping, Gelta Veículos. Então anote aí na sua agenda, Congresso das Cidades do Piauí, de 5 a 7 de junho no Teresina Shopping. E as inscrições gratuitas a partir do dia 15 de maio. Você que faz parte da gestão pública dos municípios, dos 124 municípios do Piauí, você não pode perder. Bom, Elivaldo, vamos falar agora sobre vereador do MDB, anuncia que vai de fato deixar o partido. Deixar o partido, né, Yara? Olha, problema para o presidente, ou o novo presidente, do Diretório Municipal do MDB de Teresina, o vereador Zenito. Eu conversei na última sexta-feira com o vereador Joaquim Caldas. Ele não está muito satisfeito com a situação dele no partido, não. O meu caminho é o caminho do povo, né? Eu quero ver a sensibilidade do povo na rua. Não vou me ligar a partido. MDB, hoje eu sou um filiado do MDB, mas eu nunca fui convidado do MDB para participar de uma reunião, uma reunião de diretório, uma votação. Nunca me ouviram como político dentro do MDB. Então, eu dou muita cavalheira a estar ou não estar no MDB em 2024. E na base do prefeito, o doutor Pessoa? O doutor Pessoa, eu construí a campanha com o doutor Pessoa. Nós fomos para a rua, nós fizemos carreatas, fizemos caminhadas, fizemos propostas, ouvimos o povo na rua. E não vou largar o trabalho que nós fizemos desde o começo, vamos com ele até o final do mandato dele. E buscar a reeleição, já que ele disse que é zero a possibilidade de não buscar a reeleição. Ele está no direito dele, ele é o prefeito, está fazendo o seu trabalho. Nada mais justo do que ele colocar à prova o trabalho dele nas ruas. Olha, André, pelo andar da carruagem, é só abrir a janela partidária para mudanças de partido com segurança jurídica lá em abril do ano que vem. Joaquim Caldas deve procurar outra agremiação. Aí entra o MDB na tentativa de evitar uma debandada no partido. É um partido grande, forte, de tradição no Piauí e especialmente em Teresina e que trabalha agora para formar uma chapa competitiva para disputar os mandatos na Câmara Municipal da capital. Ok, então, Elivaldo. É isso, né, Ara? Muito obrigada pela participação. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.